Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Ainda? Então solta. Falou de putaria, chamou homem, porra. H-H-H-J-P que é original. Artista namora, não pode, já falei que sou resumo. Se quiser, fute, nós fote, depois cada um pro seu rumo. Quer se aventurar comigo? Eu vou te apresentar o perigo. Não precisa ter medo, não vai doer. Só vou deixar você marcado. Se pide teu bater, se pide teu bater, se pide teu bater... Delizando na piroca vem Na piroca bebe se acaba Na piroca bebe querido Na piroca bebe se acaba Delizando na piroca vem Delizando na piroca vem Na piroca bebe se acaba Ainda tão salta, falou de putaria, chamou homem, porra HGP que é original Artista namora, não pode, já falei que é só resumo Se quiser foda e nós pode, depois cada um pro seu rumo Quer se aventurar comigo, eu vou te apresentar o perigo Não precisa ter medo, não vai doer Só vou deixar você marcado Se pide teu bater Se pide teu bater Só vou deixar você marcado Se pide teu bater Se pide teu bater Se pide teu bater Só vou deixar você marcado Se pide teu bater Delizando na piroca bebe se acaba Na piroca bebe se acaba Na piroca bebe se acaba Delizando na piroca vem Delizando na piroca vem Na piroca bebe se acaba Oh, porraca bebe se acaba